E aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa com o Renato Monteiro, o canal mais atrapalhado do Brasil, com a nossa diretora aqui, Yasmin Monteiro, que tá na produção, e cuidado com o dedão. Porque no último vídeo você meteu o dedão na câmara, filho. Você viu, né? Você meteu o dedão na câmara. Você sabe disso aí, filho. Você sabe que já passou uma vez já no departamento pessoal. Foi uma vez que eu fiz isso. Um abraço aqui pros inscritos aí, o Altair Gomes Moreira, né? Que pediu um abraço aí, né? Com a satisfação mandou um abraço pra toda a galera aí. Pra Rádio Rock Barreiro, pro Maclênio, pra Keno Alves, lá de BH, Belo Horizonte. E pra todos os inscritos aí, né? E especial também, Mimim, pra quem? Pra quem, Mimim? Um abraço, Marcão da Vila Alpina. E fala com força, foi, Marcão da Vila Alpina. Fica aí falando com... Parece que você não dá comida pra você, não. Galera, hoje eu vou fazer aqui uma receitinha rústica, tá? Uma receitinha aqui que não tem frescura, certo? Não tem barago dago, barago nada. É uma receita simples. Certo? Hoje eu vou fazer o pacu. Pesquei um pacu aí de 4 quilos. Pescou no mercado. É, filho, pescar no mercado. Quando você pega peixe, é pescar. Com certeza. Fui lá, pesquei um peixe. E tô aqui pra fazer pra vocês 4 quilos de peixe. Pacu. É conhecido também como tambaqui. Né? Mimim, você filmou aí, ó. Você viu isso aqui? É meu quintalzinho aí, ó. Filma. Dá um grau aí pra galerinha ver o quintal do pai aí, ó. Limão. Pede acerola. Pede limão. Pede alecrim. Pede alecrim. Pede salsinha, cebolinha, mamão. Tem até um gato aqui. Ai, tá no meu pé. Olha o gato aí, Mimim. Olha o dedão aí. Você tava pegando o seu dedo, filha. Giasmin, do céu. Foi uma vez. Uma vez, uma de segunda. Presta atenção, filho. Presta atenção, meu. Você sabe que o pai é ignorante. O pai é ignorante, filho. O pai é ignorante. Ó, eu vou fazer o peixe aqui na moda rústica, na moda bruta, tá? Eu tô fazendo na lenha da goiaba, tudo na lenha aqui. E eu vou fazer um arrozinho também aqui no meu fogão de lenha improvisado. Não é nem fogão de lenha, minha churrasqueira gambiar aqui, porque na verdade assim, ó. Ó, que peça bonita. Que na verdade o churrasco, pessoal, vocês podem fazer na sua casa do jeito que vocês quiserem aí, ó. Ó, vou fazer aqui na moda rústica, moda bruta. Então, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora, filho? O que que o papai vai fazer agora, pro pai não fazer cagada? Vou pôr o peixe aqui na grelha aqui, né? Mas tem que tomar cuidado. Essa hora é uma hora muito perigosa, pra eu não fazer cagada. Isso aqui é um quintal de casa. Aonde que eu passo minhas... Eu passo aqui meu tempo. Você não deu risada não, né, Yasmin? Dei. Deu? Dei. Nossa, filho. Deixa eu fazer aqui. É que é carnal rústico, filho. Aqui, né, faz tudo de qualquer jeito aqui. O importante é que dá o final no resultado. Aí o pai só tá tentando estudar aqui, filho. Deixa eu chamar a Nasa aqui. Olha a cara do peixe, que feio. Feio. Esse aqui é grande. Feio. Pai, deixa o pai estudar aqui uma maneira legal desse peixe ficar aqui. E não... E não estrada. Aqui, ó. Fechar aqui. Olha aqui. Roda rústica mesmo, hein? Roda bruta, hein? Isso. Aê, pessoal. Olha aqui o peixe aqui. Ó. Aê, se torna. Moda bruta, hein? Certo? Meu cabelo. Meu cabelo, meu cabelo. Filha. Eu lavei ontem. Dá um pause agora no vídeo. Só dá um pause. Espera aí. Espera. O pai tá falando. Tá? Você laveu seu cabelo ontem? Lavei. Eu vou ali, pessoal, lavar a mão. Tá? Porque peixe você pega aqui. Aí, filha. Pessoal, vou ali levar a mão. Aí eu vou mostrar como que eu vou temperar aqui o peixe, tá? Daqui a pouco eu já tô de volta. É, internet. É, fupi, vapa, tvupi. Alô? Tô de volta aqui. É, no começo lá eu não falei pra vocês como que eu fiz aqui. E eu mandei o peixe lá e ele abri pra mim espalmar, certo? E não tirei a escama, certo? Não tirei a escama. Então a gente vai assar com a escama virada pro fogo, certo? E aqui, aqui pra cima. Aqui, se você quiser colocar um alinho, se você quiser colocar outro ingrediente aí, você já pode pôr, né? Mas aqui eu tô fazendo bem rusticão mesmo, certo? Eu tô usando só sal. Eu vou temperar só com sal. Vem aqui, Mimim, pertinho, filha. Mimim, fica com frescura de fumaça. É que eu lavei meu cabelo ontem, eu vou ficar achando fumaça. Como se fosse fácil. Como se fosse fácil? Eu tenho que definir ele. Mas já falou pra eu não falar com essa vozinha de... Fumaça na minha cara. Então vai ali. Aí, ó. Formulha rústica. Um pouquinho de sal, né? Depirei aqui, ó. Aí, ó. Aí agora deixar, galera. Deixar aqui, tá bom? Abrir uma cervejinha. É uma fumaça na sua cara. Tem fumaça na minha cara. O que que tem fumaça na minha cara? Deixa fumaça na minha cara, filha. Vai não ter medo de fumaça, não. Aqui, uau. Vai já dar um acúmulo difusado na cabeça do... Uhum. Aí daqui a pouquinho nós vamos mostrar o resultado. Agora eu vou fazer o meu arrozinho aqui. Na panelinha de ferro. Mostra aqui, Mimimim. Vou fazer o arroz aqui, ó. Certo? E aí daqui a pouquinho nós tô experimentando essa receita maravilhosa pra vocês aí, tá bom? Se inscreva no canal aí, galera. Aperta a buzina aí. Compartilha esse vídeo aí. Vou fazer o canal chegar nos 32 mil inscritos. Mimim, o que você tá fazendo essa cara assim? O que que tá doendo, Mimim? É, eu quero fazer xixi. Você fala isso aí no vídeo? Aí, ó essa puta. Oxe, Yasmin. Passa no departamento pessoal. Tá fechado? Tá. Tá? Hoje é sábado. Então segunda-feira você tá indo lá cedinho. Oito horas da manhã você passa no departamento pessoal. Falou, pessoal. Olá, galera. Chegou a hora de eu finalizar aqui o peixe. Vai ser surpresa. Olha. Guardar roupa. O quê? Olha quem é. O que que apareceu aí? Eu venho mesmo. Eu venho pelo cheiro, rapaz. Cheirinho de peixe. Tá perto da minha mãe mesmo. Eu já venho aqui já. Onde tem o cheirinho da fumaça eu venho. Eu já sei que é aqui mesmo. Ele falou que tava trabalhando hoje. Trabalhando, gente. Tava pintando a cara da dona Carmeira. Tava pintando aqui, gente. Pode vir aqui, ó. Sem mentira. Tava pintando mesmo. Pintando a casinha da veinha. Aí vim aqui. Vim pra tomar uma gelada com o meu amigo aqui. Mentiroso aqui. Você pegou o peixe do Rio Bauru ali, ó. Peguei. Três horas da manhã. Três horas da manhã. Não tô mentindo. Foi três horas da manhã. Foi ali embaixo do Rio. Meu, na hora que eu joguei. Coloquei minhoca só. Na hora que eu joguei. Puxou, cara. Ó. Olha como ficou o braço. Tanta força que fez o peixe. Até a água baixou do Rio um pouco. Pessoal, chega de papo aí que já tá queimando aqui o peixe. Ó. Isso aí. Então, assim. Como foi feito esse peixe? Segura aí, ajudante. Deixa. Esse peixe aqui foi feito de uma forma rústica e simples. Eu apenas usei só sal. Tá? Sal e o peixe. Sal e o peixe. É, claro. Eu vou usar o sal de peixe de nata. E o limão. O limão. Posso ter o limão. Ó o limão aqui. Aí, ó. Limão, limão no terreno. Limão no terreno. Só que não põe o limão na parte da lua aí que ela vai meter o fumo no C. Oxi. É bravo, hein? Agora surpresa. Ó, Fia, mostra aqui o roizinho aqui. Vai cair aí, mimim. Vai pisar na minha orquídea. Aí, ó. Você sabe que você vai comer do fumo no C, né? Você sabe que você vai passar no departamento do pessoal segunda-feira porque você colocou seu dedão assim. Meteu o dedo na câmera. Meteu o dedo na câmera. Eu desequilibrei. Desequilibrou. Desequilibrou. É, tá bom. Vamos ver. Vai se na minha eu divertei. Tá pesado. Mostrou o bração forte até agora? Esse braço também só tem. Aí, pessoal. Ó a surpresa aqui, ó. Violão também tem braço. Você apanha na boca direto, viu? Pacu. Certo? Ou tambaqui. Então, eu costumo que a galera fala aí. Mas isso aqui é pacu. Como é tambaqui? Tambaqui. Tambaqui? Pacu. Aí, pessoal. Até grudou aqui na... Não tem importância não que vai misturar na barriga mesmo. Na barriga vai grudar todo jeito. Lixo. Aqui, ó. Aí, pessoal. Uma receitinha simples. E facinho de fazer. Na verdade, assim. A gente tá fazendo aqui no quintal, né? E é a receita do canal Churrasco em casa. Segura aí, ajudante. Toma aí. Olha aí, ó. Agora a gente vai degustar. Aí, filha. Mostra aqui pertinho aqui, ó. Pega aí. Aí, ó. Ó. Aqui, ó. Beleza? Agora com o vinegretinho, mas não tem. Aí vai pegar arroz. Mas não tem? Agora com o vinegretinho, mas não tem. Aí, ó. Arroz feito em casa. Segura aí. Ô, filho. Dá um pausa um pouquinho. Não é, pessoal? Eu dei um pausa aí que... Meu pé aqui tava ruim. Vai, Dante. Vai aí, ó. Vou pegar o peixe. Isso. Arrumei um ajudante aí pra... Rapaz, galera. Esse cara dá um trabalho demais pra mim. Ah, só coloca no mato esse cara aqui, meu. Nossa, deu um trabalho demais. Pelo amor de Deus. Olha, olha a galerinha do YouTube. Vai, agora põe o irmão aí. Pé, peguei um busão cheio essa semana, cara. É. E aí, o que aconteceu no busão? Rapaz, a menina começou a passar mal. Ela vomitou. Falei pra mulher, pra mãe dela. E aí? Vai acontecer, ela tá enjoada? Foi comida? Ela foi, mas vai casar. Esse cara... É, eu amo o vídeo, rapaz, mãe. Vem aqui, irmão, devagarão. Dá licença, vai. Peraí, pessoal, pra eu cortar o limão. Corta o limão, então. Então, mas vou cortar o quê? Com a unha? Vou cortar com a faca, viu? Não, corta lá, velho. Corta aí. Esse cara é muito atrapalhar demais, mano. Dá licença. Eu já falei pra você aqui, ó. Aí, ó. Peraí, filha, mostra aqui. Aí, o limãozinho. O cháu é o que tem. É pra ter vinagrete, mas não tem. Vamos experimentar aí. Bom, hein? Bom. Sol. Top. Você se mexe? Falou alguma coisa aí? Ele falou pra mim, top. E eu fico olhando. Era traíra do caramba. Aí, pessoal. Vou pegar. Vou pegar aqui. Isso aqui foi mais uma receita do canal Churrasco em Casa, tá bom? Espero que vocês gostem aí, tá? É aqui tudo na simplicidade, beleza? É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Dá um tchau pra galerinha. Tchau, galera. Tchau, galerinha. Até o próximo aí. Tá bom, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto